De tempos em tempos, mudo meu coração, mudo as minhas batidas, mudo meus sentimentos. De tempos em tempos, mudo minha emoção, mudo os meus sentidos, desperto da solidão, sei que não quero mais carregar esses picados, vou tirar o trem dos trilhos, superar o meu passado. Sei que não quero mais carregar esses picados, vou nadar para o fundo do mar, chegar a outro patamar, vou mudar, transformar e se libertar. As I recall, it was better. A number of women were murdered after they were accused of being witches. That was something like 400 years ago, não é? Salamundo.